O que é a visão europeia? O que é a visão europeia? Eu espero que vocês entendem. Eu vou tentar falar um pouco com um sotaque assim mais brasileiro. Ou então... Ou será que é antes sotaque português? Bem, depende do ponto de vista, não é? Depende do ponto de vista. Você pode pensar que ainda é português. Penso que a apresentação está sendo aberta agora. Eu acho que eles estão conseguindo abrir a minha apresentação. Peço desculpa por esta demora. Posso já adiantar que... Eu represento a Comissão Europeia. A Comissão Europeia é o órgão executivo da União Europeia. Portanto, o nosso objetivo é propor e supervisionar a aplicação das políticas e das legislações da União Europeia. Portanto, a União Europeia atualmente é constituída por 15 Estados-membros. São 15 países mais importantes da União Europeia. São 15 países mais importantes da União Europeia. São 15 países mais importantes da União Europeia. E está em alargamento e espera-se... E prevê-se que daqui a poucos anos... Já inclua cerca de 20... Mais de 20 países... Mais de 25 países... Uh-oh. Parece que os problemas continuam. Os problemas continuam. Eu continuo a falar. Eu continuo a falar. Penso que um aspecto importante... É... As perspectivas de cooperação... Entre a União Europeia e o Brasil... Nesta área muito importante da Sociedade da Informação... E portanto, há uma vontade... Muito forte da parte da União Europeia... Em reforçar a cooperação... Com o Brasil... Nesta área... Chave... Da Sociedade da Informação... E posso mencionar... Nesse propósito... Que... A Comissão Europeia... A Comissão Europeia... A Comissão Europeia... Em termos de... De Infraestruturas... De Financiamento de Infraestruturas... Ou então... Também... De... De Outros Aspectos... De Outros Aspectos... Como... Por exemplo... Cooperação Regulamentar... Aspectos de Cooperação Técnica... E... Outros... Por exemplo... Formação de Recursos Humanos... Há Grandes... Perspectivas... De Sinergia... Entre... Portanto... O Brasil... E a Comunidade Europeia... Penso que... Um Aspecto Muito Importante... É Os Aspectos Sociais... Que... Tanto... No Brasil... Como... Na Comunidade Europeia... São levados... Muito... Em Conta... A Importância... Dos Aspectos... Sociais... É... Fundamental... E... A Sociedade de Informação... Tem um Papel... Muito Importante... Para... Para... Portanto... Reforçar... O Impacto Social... Das Novas Tecnologias... E... Portanto... Para... Permitir... Também... O Desenvolvimento... E... O Progresso Social... Posso... Também... Mencionar... Que... Na União Europeia... Temos... Uma Iniciativa... Que Se Chama... E-Europe... Que É... Muito Similar... A Iniciativa... Do Programa... Da Sociedade de Informação... Que Foi Adoptado... Aqui... No Brasil... No Início... No... 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 Unido... Para... ao objetivo do Programa da Sociedade de Informação aqui no Brasil. Portanto, isso demonstra claramente que, tanto no Brasil como na Europa, há uma prioridade política muito bem definida, que é de aumentar a penetração da internet, desenvolver o comércio eletrónico e, portanto, a isso estão associados uma série de aspectos, como, por exemplo, desenvolver a educação, a formação, desenvolver as infraestruturas, de forma a que todos os brasileiros, ou a maior parte possível, brasileiros e europeus, possam ter, portanto, a possibilidade de participar ativamente na Sociedade de Informação e não serem excluídos, porque seria uma oportunidade perdida para o desenvolvimento social e económico. Penso que, finalmente, a educação já está. Finally, here, we have loaded the program. The next one, please. Okay. This shows which are the conceptions of the European Union, I already presented that. A Comissão Europeia que eu represento aqui é o órgão executivo da União Europeia, portanto, é uma... Pode-se comparar um pouco à FCC americana, e tal como nos Estados Unidos também, há um equilíbrio por vezes delicado entre as competências a nível europeu, ou a nível federal, e a nível de cada Estado-membro. E nós, na Europa, também temos esse problema. Portanto, como eu também expliquei, a iniciativa chamada E-Europe, é uma iniciativa política que a Comissão Europeia tomou, e isso traduz a vontade política que também já aqui na cidade, de desenvolver o que se pode chamar a economia digital. E é importante referir aqui que essa prioridade foi definida a nível dos chefes de Estado da União Europeia que no passado mês de março chegaram a acordo para definir um objetivo estratégico para a próxima... para o próximo século. Ah, certo, obrigado. Obrigado. E, portanto, bem, pelo menos o microfone funciona, não é? Ative o microfone também. Portanto, o objetivo é de definir... O objetivo estratégico é que a Europa se torne a economia digital mais competitiva do mundo. Portanto, é um objetivo bastante ambicioso, mas, claro, requer muito esforço e muita coordenação a nível dos diferentes países da União Europeia. A iniciativa e a Europa é destinada a implementar esse objetivo. A Europa quer implementar esse objetivo. É importante aqui pôr no contexto o que é a nova economia digital. Portanto, sabemos que queremos chegar lá, mas o que é que isto significa? Primeiro, antes de tudo, como é que se chegou à tecnologia... perdão, à economia digital? Pode-se considerar que houve vários aspectos que contribuíram para isso, por exemplo, progresso nas tecnologias digitais que permitiram, portanto, que a economia fosse mais baseada na internet e também a globalização económica. E a internet é um instrumento também para o atingir. Portanto, neste contexto, a informação, o acesso à informação torna-se fundamental. E o aspecto do comércio eletrónico é um aspecto que é um reflexo dessa... e uma manifestação da nova economia digital. E, eventualmente, num futuro mais ou menos próximo, a velha e a nova economia vão convergir para a mesma economia digital. Seguindo. E quais são as oportunidades oferecidas por essa economia digital? São, por exemplo, como já mencionei, há progresso humano e social. também há um aspecto muito importante que é que as pessoas e os cidadãos vão poder ter acesso à economia através da internet e o objetivo é que possam fazê-lo em qualquer momento e em qualquer lugar que se encontrem. E isso é muito bom, especialmente para as zonas mais desfavorecidas, menos desenvolvidas, porque oferece uma oportunidade para elas recuperarem o atraso que têm. E, também, portanto, as necessidades dos cidadãos poderão ser melhores satisfeitas através desta nova economia. portanto, quais são as condições que têm de ser reunidas para tomar partido desta economia digital? Estas condições são muito importantes. Por exemplo, uma das mais importantes é maximizar a penetração da internet. e não só também se deve tornar a internet mais barata, mais rápida e mais segura, de forma a encorajar os cidadãos e as empresas a utilizarem a internet. Outro aspecto é não só além de se fornecer o acesso à internet, também se tem de instruir as pessoas para a utilizar, o que chama digital literacy. Portanto, há que formar os cidadãos, formar as empresas de forma a que aproveitem ao máximo os benefícios da nova economia. Além disso, também se tem de dar confiança aos utilizadores, aos consumidores e às empresas que podem utilizar a internet. E, finalmente, há um aspecto mais psicológico, de mentalidade, que é que tem de haver novas mentalidades, tem de haver uma relação das mentalidades, porque as novas tecnologias requerem um esforço de adaptação e, portanto, há que trabalhar nesse aspecto também, por exemplo, através de uma nova mentalidade empresarial em que se correm mais riscos, por exemplo, com as as Internet Startups, por exemplo. Portanto, isto significa que, para aproveitar ao máximo os benefícios dessa nova economia, deve-se agir rapidamente, porque há uma janela de oportunidade e, se se perder essa janela de oportunidade, vai-se desperdiçar esses benefícios que podem trazer as novas tecnologias. Por exemplo, um aspecto que é importante é a criação de emprego e é um objetivo político para qualquer governo e, atualmente, já na União Europeia, as novas tecnologias são responsáveis pela criação de um em cada quatro novos empregos e a tendência com a economia digital é que este número aumente. E, portanto, é por isso que na União Europeia temos a iniciativa E-Europe, que é a resposta, portanto, europeia a estes objetivos da nova economia digital. E fazendo um ponto da situação da internet, do acesso à internet na União Europeia, chegamos à conclusão que a situação varia muito entre os 15 países da União Europeia. Há países como os países do norte da Europa em que a penetração da internet é superior aos Estados Unidos, como, por exemplo, na Suécia e na Finlândia e na Dinamarca também. Não, na Finlândia não, na Dinamarca. Por outro lado, a média da União Europeia são ainda abaixo dos 20%, a média da penetração da internet. Portanto, há um trabalho também a fazer nesse aspecto. Só que há outro aspecto que é bastante importante e que deverá ser tomado em consideração quando se fala da penetração da internet na União Europeia. Tal como já foi referido aqui, hoje, neste painel, as comunicações móveis têm um potencial muito importante para aumentar a penetração da internet e isso chegar ao que se chama mobile internet. E vemos aí que, nesse aspecto, a União Europeia é líder mundial, a penetração dos, portanto, o número de utilizadores do serviço móvel ultrapassou já há vários anos nos Estados Unidos. A média nos Estados Unidos fica entre 25% e 30% de penetração dos serviços móveis e na União Europeia já vai em 45% e a tendência é aumentar. E claro que estamos falando ainda de segunda geração da GSM, mas já está preparando a introdução muito em breve de tecnologias mais avançadas que permitirão acesso à internet de forma mais user-friendly e mais potente. Por exemplo, o GPRS, que é a evolução do GSM, e mesmo o UMTS, portanto, a tecnologia desenvolvida na União Europeia para a terceira geração. E outro aspecto também muito importante é a televisão digital. e aí também a situação na Europa é bastante favorável porque, como se pode ver do gráfico da direita, a penetração da televisão digital na União Europeia já alcançou e já mesmo ultrapassou a penetração nos Estados Unidos. E a importância disto é que a televisão digital já está sendo utilizada na União Europeia como acesso à internet. Portanto, isto significa que a penetração da internet poderá também ser aumentada quando a televisão digital estiver disseminada nas nossas regiões. e um aspecto também muito importante é que as duas tecnologias, portanto, as comunicações móveis e a televisão digital estão convergindo e, portanto, num futuro próximo vai o terminal para o utilizador é transparente, a tecnologia não será muito importante devido à convergência. e chegamos, portanto, a uma situação em que vamos ter o que se pode chamar internet pessoal que poderá ser acedida por toda a gente não importa aonde a qualquer momento seja no escritório seja em casa seja na escola seja quando se está a mover e para isso poderá utilizar portanto, como mencionei qualquer tecnologia portanto, na Europa será para aceder será UMTS GPRS DVB mas mesmo os próprios PCs os terminais PC ainda continuarão sendo utilizados no entanto prevê-se que na Europa daqui a 2, 3 anos a maior parte das pessoas tenham acesso à internet não através de um PC mas através de um terminal móvel ou mesmo de um televisor de televisão um receptor de televisão digital portanto é uma oportunidade bastante importante para atingir aquele objetivo de universalização do acesso à internet porque, por exemplo no caso dos televisores qualquer pessoa quase qualquer pessoa tem um televisor atualmente o outro aspecto que tinha mencionado é como tornar a internet mais barata e também mais rápida e mais segura de forma a portanto a encorajar as pessoas a utilizá-la a utilizar a internet portanto há aspectos aqui muito importantes um aspecto é da concorrência a liberalização do mercado de telecomunicações na União Europeia já teve lugar em 1998 há apenas alguns países que tinham as redes menos envolvidas que beneficiaram de períodos para períodos adicionais para preparar a liberalização mas espera-se que até ao fim do próximo ano tudo esteja totalmente liberalizado e há um aspecto também muito importante que é o local loop unbundling que já foi mencionado aqui também neste fórum que é muito importante para tornar não só o acesso à internet mais barato mas também mais rápido em termos de segurança da internet aspectos importantes relacionados são por exemplo as assinaturas eletrónicas o criptamento e a luta contra o chamado cybercrime próximo aqui este slide demonstra como tem decorrido a liberalização das telecomunicações na União Europeia portanto na esquerda se pode verificar que as receitas têm crescido substancialmente desde o ano passado para este ano o número de operadores em 98 era 218 já 557 no ano passado já havia portanto o número mais que dobrou de operadores de rede há um aspecto importante que é o aspecto das tarifas e o que se passou foi que as tarifas das comunicações interurbanas e internacionais baixaram substancialmente como se pode ver ali baixaram 40% para o internacional mas no acesso local as tarifas tiveram um ligeiro acréscimo mais 7% e isto porque sucede precisamente porque o acesso local é a área onde existe menos concorrência e vemos que como o gráfico da direita demonstra que os operadores incumbentes têm portanto os operadores tradicionais têm ainda 91% do portanto da porcentagem do mercado portanto significa que a concorrência apesar de estar a aumentar ainda não conseguiu ter um impacto significativo nas receitas dos operadores tradicionais mas claro que a internet por exemplo voice over internet poderá ter um impacto acelerar esse impacto nas receitas dos operadores tradicionais e portanto aumentar a concorrência e em relação à concorrência no acesso local que eu mencionei um dos aspectos uma das formas mais rápidas de o fazer é através do unbundling do local local loop penso que em português diz de estruturação do acesso local alguma coisa assim difícil e portanto o que se está a fazer na União Europeia é forçar o acesso ao unbundling do local loop e portanto foi adotada recentemente uma legislação na União Europeia que obriga os operadores incumbent a fornecer todas as formas de unbundling do local loop na União Europeia e portanto isto é espera-se que isto venha a ter um impacto muito importante nos objetivos de tornar a internet mais barata porque vai haver mais concorrência no acesso à internet mas também mais rápida porque através do unbundling do local loop se poderá desenvolver os serviços XDSL Digital Subscriber Line que permitirão portanto um acesso muito muito grande que poderá ir até 64 megabits por segundo portanto muito rápido à internet e só rapidamente para mostrar quais foram as formas de unbundling que se estão requerendo portanto há o full unbundling portanto o unbundling total em que portanto o utilizador o novo a nova empresa operadora poderá ter acesso através da sua própria linha ao local loop e nesta modalidade o novo entrante está fornecendo o Wix DSL enquanto o operador tradicional continua fornecendo o serviço telefónico ou então o novo entrante vai fornecer tanto o serviço telefónico como o serviço de acesso de dados de internet próximo e a outra modalidade é portanto partilhar o acesso na mesma linha portanto significa que a linha continua sendo a mesma mas nessa linha vai portanto o operador tradicional vai continuar a fornecer o serviço telefónico e o novo entrante vai fornecer portanto o acesso à internet uma comparação entre os Estados Unidos e a União Europeia neste aspecto vemos que na União Europeia apesar de ainda esta regulamentação que eu mencionei só entrar em vigor no início do próximo ano já alguns países já por sua própria iniciativa já tinham requerido o full unbundling total vemos ali alguns exemplos como a Áustria a Dinamarca a Finlândia a Alemanha a Holanda a Itália e outros países portanto esses países já compreenderam os benefícios do unbundling do local loop para o desenvolvimento da internet como mencionei a partir do início do próximo ano todos os países da União Europeia vão ser forçados a fazer o unbundling nos Estados Unidos o unbundling já tinha sido decidido o unbundling de tal tinha sido decidido através do Communications Act de 96 apesar de terem havido alguns problemas de implementação com recursos jurídicos um outro aspecto importante é como é que se pode adaptar o quadro regulamentar que temos atualmente da União Europeia e a situação mudou porque o quadro regulamentar que tinha sido definido baseado no acordo no reference paper do acordo da Organização Mundial de Comércio era um quadro que era destinado para um ambiente em que não havia convergência porque de um lado tinha-se o serviço telefónico do outro lado tinha-se os dados do outro lado tinha-se a televisão agora tudo está convergindo portanto na Europa está-se atualmente a fazer uma revisão do atual quadro regulamentar e qual é o objetivo? o objetivo é que como se vê no gráfico agora a partir de 2001 é que a regulamentação o nível de regulamentação deixa para refletir precisamente que há um aumento da concorrência e a concorrência vai ser vai passar cada vez mais a ser portanto supervisionada pelas regras de concorrência para prevenir abusos de concorrência de qualquer forma de momento ainda como não há concorrência total e efetiva pensamos que é necessário guardar um nível de regulamentação de forma nomeadamente a permitir que os novos entrantes tenham acesso às redes dos operadores incumbentes por exemplo como foi o caso do unbundling ou então também com regras de interconexão próximo um outro aspecto relacionado com o desenvolvimento da economia digital como eu mencionei é investir nas pessoas e portanto nas suas capacidades e um aspecto fundamental é equipar as escolas conectar as escolas à internet também e não só também se tem de formar os professores porque se o equipamento está lá mas os professores não sabem utilizá-lo não funciona outro aspecto importante é o que se chama portanto instrução de longo termo portanto para precisamente para aqueles casos de pessoas que estavam fazendo umas atividades mas agora têm de se readaptar às novas tecnologias e o objetivo deve ser que como já mencionei que o máximo de pessoas possam participar na nova economia e neste caso estão por exemplo os deficientes por exemplo ou os mais desfavorecidos e portanto tem de haver esquemas regulamentações que favoreçam que essas pessoas também sejam ligadas à nova economia um outro aspecto também está relacionado é promover ou estimular o desenvolvimento da internet e do comércio eletrónico através de um quadro regulamentar que dê confiança às empresas ou aos consumidores que podem utilizar a internet e podem ter o comércio eletrónico e nesse contexto claro que há um equilíbrio muito delicado porque por um lado deve-se dar essa confiança aos consumidores às empresas mas pelo outro lado não se pode regulamentar demasiado porque isso poderia um pouco abrandar restringir ou refriar o desenvolvimento da internet e do comércio eletrónico portanto pensamos que na União Europeia pensamos que há deve haver um quadro regulamentar temos nesse aspecto uma visão diferente dos Estados Unidos em que tudo é mais deixado à indústria pensamos que por exemplo para tudo que é proteção de dados pessoais a luta contra o conteúdo ilegal ou por exemplo a pornografia infantil por exemplo direitos de propriedade intelectual responsabilidade liabilidade taxação tudo que requer estes aspectos são importantes e requerem um quadro regulamentar que está sendo desenvolvido atualmente na União Europeia mas de qualquer forma o objetivo deverá ser ter um equilíbrio entre a ação governamental mas também a ação da indústria e chegamos ao que se costuma designar por co-regulação significa que há um papel coordenado entre os governos e a indústria para desenvolver o comércio eletrónico e a internet finalmente há um aspecto também importante que é o desenvolvimento do conteúdo na Europa está se trabalhando também porque se tiver só as infraestruturas mas não se tiver o conteúdo também se perde uma oportunidade de desenvolver mais o comércio eletrónico em conclusão em conclusão pode-se dizer que a iniciativa e a Europa reflete a ambição da União Europeia de liderar o advento da nova economia digital é interessante que visto que somos vários países poderemos há o desafio de trabalhar em conjunto para chegar a essa economia digital mas por outro lado também oferece a vantagem de que se pode comparar os progressos nos diferentes países e portanto fazer um benchmarking e identificar best practices visto que os objetivos são comuns em toda a União Europeia um aspecto que se deve reconhecer é que este objetivo de ligar o máximo número possível de pessoas à internet não é só um objetivo de justiça social é também um objetivo que tem um impacto económico porque quanto mais pessoas estiverem ligadas à internet mais o interesse comercial da internet aumenta e aumenta mesmo exponencialmente com o aumento de pessoas ligadas à internet portanto digamos que estes objetivos estão ligados a justiça social e o desenvolvimento económico e a sociedade de informação permite que os dois estejam ligados o que infelizmente não é sempre o caso não é e finalmente como também tinha mencionado há um interesse bastante grande da parte da União Europeia de cooperar com o Brasil para o desenvolvimento da sociedade de informação e como também mencionei a Comissão Europeia adotou recentemente um ambicioso programa de cooperação com a América Latina no domínio da sociedade de informação portanto o objetivo é reforçar a cooperação nos aspectos associados à informação e nesse contexto vão ser vários milhões de euros vão ser dedicados do orçamento da União Europeia para projetos de cooperação entre a União Europeia e a América Latina e o Brasil inclusive para projetos de cooperação nesta área portanto como mensagem final penso que para objetivos comuns tem todo o sentido que trabalhamos em conjunto para o bem do desenvolvimento das nossas sociedades e economias e portanto foi com muito gosto que vos transmiti esta visão da União Europeia e as minhas coordenadas estarão nos slides que vão estar disponíveis no website deste evento inclusive um speech que eu tinha preparado que vai estar também disponível e também tem o website onde toda a informação se encontra sobre o programa e-Europa e as atividades da União Europeia na sociedade da informação muito obrigado da União Europeia europeu e o e o europeu